Mas tu me deixa em frente, numa noite de luar Pelo fim das estrelas, eu quero te encontrar Não posso mais falar, de você sem me falar Tua voz é a carícia que me deixa sonhar As palavras As palavras são tão claras Quando vem no corpo, vem no coração As palavras são tão claras Vem o frio e vem a chama, vem o gelo e vem o sol O escuro e a luz e o farol Quem te quer e quem te estranha, quem te fala que nem eu Quem te diz amor um dia, outro dia te esquecer Que se lembra e que ela esconda, quem te canta uma canção Que diz que a vida é tão longe, ninguém te traz ilusão As palavras As palavras são tão claras Quando vem no corpo, vem no coração As palavras são tão claras Vem o frio e vem a chama, vem o gelo e vem o sol O escuro e a luz e o farol Angélica! Angélica!